Agora nós vamos receber uma dupla que merece os nossos aplausos. Silveira e Nicanor. De certo tempo pra cá, minha vida é só pensar. Menina, por teu respeito, a estesa e a paixão invadiu meu coração, tomou conta do meu peito. Nessa viagem que fiz, que ficamos conhecidos pra sofrer o que eu dei sofrido antes não tivesse feito. Você deve estar lembrada, numa noite enluada, da primeira vez que te vi. Na sua casa cheguei, quando eu lhe cumprimentei, qualquer coisa eu senti. Naquele aperto, irmão, e a sua delicadeza, contemplei sua beleza. Eu me apaixonei por ti. Deus, naquele momento, minha vida é um tormento, não consigo te esquecer. Eu não tenho a esperança, por causa das circunstâncias, nosso amor não pode ser. E de teus cabelos verdes, farramados, ouvir as costas, é o que mais me desgosta, nunca vai me pertencer. O meu amor é sincero, mas se enganar eu não quero, não posso casar contigo. Eu já sou comprometido, nosso amor é proibido, não perca o tempo comigo. O nosso amor é segredo, segredo, não se revela a precisão. O meu amor é proibido, não se revela a precisão. O nosso amor é proibido, não se revela a precisão. O nosso amor é proibido, não se revela a precisão. Obrigado.